Eu Quis Amar 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 Nunca fiz coisa pra acertar É o trem, transcorro do perdão E agarras a bíblia aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, a noite de bebê, camarada Água de bebê, a noite de bebê, camarada Água de bebê, a noite de bebê, camarada Amém. Aplausos